Ambiciosa, para aqueles fantasmas que passaram, vagabundos a quem jurei amar, nunca os meus braços lânguidos traçaram o voo de um gesto para os alcançar. Se as minhas mãos em garras se cravaram sobre um amor em sangue a palpitar, quantas panteras bárbaras mataram só pelo raro gosto de matar. Minha alma é como pedra funerária erguida na montanha solitária, interrogando a vibração dos céus. O amor de um homem, terra tão pisada, gota de chuva ao vento baloiçada. Um homem, quando eu sonho o amor de um Deus?